Aqui é o portal entrada da cidade antiga de São Gabriel. Então, aqui perto, ali embaixo, tem uma ponte, que é a ponte do Império, dos jesuítas, enfim, na época do Império, aonde era fechado esse portão. Esse portão aqui é todo de barro com pedras e também com tijolos, tijolos compridos, grandes, feito talvez na época, seria uma loaria, canteira. Então, você nota tijolos muito antigos nessa entrada de São Gabriel. Vamos tentar chegar mais perto um pouco, para você fazer a definição. Então, essa é mais uma história de São Gabriel. Essa é a entrada da cidade, seria o portal. Então, sete, oito, seis, sete horas, era fechado. Ninguém entrava e ninguém saía na cidade. Para provar isso, ali embaixo tem uma ponte, que se chama Ponte do Império, aonde só tinha essa entrada na cidade. Aqui, na Sanga da Bica, só tinha entrada. Então, essa é a entrada. Ali tinha um grande poço e logo em cima mais uma cacima para beber água. Esse poço foi entulhado, depois fizeram a cacima, porque havia muito saque, mortes. Então, entulharam esse poço. Mais uma aventura. Mais uma aventura. Se para vocês terem uma ideia, vou passar mais, fica muito fino aqui. Olha para vocês verem. Feito de barro com tijolos e umas pedras. Sabão. Onde é que é isso? A gente pode cair para baixo. Obrigado.